Se o seu celular está com a memória muito cheia, pessoal, aparecem as mensagens de armazenamento insuficiente, você não consegue baixar o aplicativo, não consegue tirar fotos na sua câmera, você desinstala aplicativos e volta a encher e você precisa de mais espaço aí no seu Android. Veja nesse vídeo algumas dicas que a gente vai deixar para vocês aí, para você liberar muito espaço no seu Android aí, pessoal, para você colocar muitas fotos, para você instalar aplicativos de boa aí, com bastante espaço disponível aí no seu Android. É claro que isso vai depender do armazenamento do seu celular, se tiver um armazenamento limitado, você vai ter que estar sempre fazendo esses procedimentos aí. Tem muita informação bacana vindo aí, então deixa o like aí, se inscreva no canal, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida, vamos ao vídeo. Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui primeiramente o armazenamento do meu celular aqui, para a gente estar mostrando para vocês o quanto que ele vai liberar de espaço, com isso que a gente vai fazer aqui. Armazenamento. Veja que ele tem aqui, pessoal, espaço usado 15,32 GB, pessoal. Aqui de 32 GB a gente encheu mais ou menos metade aqui. Como você pode ver, só o sistema Android tem 6.6 GB, então a gente utilizou aqui 8,7 GB, pessoal. Então a gente tem usado aqui 15,32 GB. Vamos lá, então. A gente vai acessar aqui configurações novamente, pessoal. Primeiramente aqui em aplicativos, você já deve saber, mas é importante falar, porque tem algumas pessoas que às vezes não sabem fazer isso aí. Então tem alguns aplicativos aí, pessoal, que não tem utilidade e que às vezes é instalado automaticamente. Se no seu Play Store aí você não desmarcou a opção aqui de atualização automática, acessa o seu Play Store aí, vai aqui no menu lateral, acessa aí configurações, aqui em atualizar apps automaticamente, pessoal. Deixa eu marcar essa primeira opção aqui, de não atualizar apps automaticamente, que assim ele não vai ficar baixando atualizações aí para os aplicativos que não tem utilidade no seu Android, pessoal. Então vamos lá. Você precisa também desativar esse tipo de aplicativos, porque às vezes ele atualiza e você desativando, ele vai desinstalar as atualizações e voltar ao padrão de fábrica, aqueles aplicativos que não podem ser desinstalados. Por exemplo, aqui o Google Drive. Se você não utiliza ele, pessoal, clique em desativar. Você pode vir aqui em armazenamento, limpar cache, limpar dados. Então a gente vai desativar aqui, já que a gente não utiliza o aplicativo, para que ele não encha novamente aí com mais dados. Veja que se você clicar em desativar, ele vai substituir pela versão de fábrica. Então todos os dados serão removidos. Dá um OK e ele vai desativar o Drive. Mas como eu utilizo o Drive, eu não vou fazer isso. A gente vai simplesmente voltar aqui. Tem vários aplicativos aí, pessoal, que você pode ter baixado e acabou até esquecendo aí no seu Android. Então desinstala tudo o que você não utiliza. Um exemplo aqui, pessoal, é o Facebook. No Facebook você não precisa desinstalar, você não precisa perder seus dados aí. Simplesmente você vem aqui em armazenamento. Se você clicar aqui em limpar dados, limpar cache, veja quantos dados tem aqui, pessoal. 206 MB, às vezes chega a 500 MB, quase 1 GB de armazenamento aí no seu celular do Facebook. E se você fazer essa limpeza aqui, pessoal, você precisa do seu login no Facebook. Então é importante que você tenha 100 e meio salvo aí, para que quando você limpar aqui, você vai precisar entrar novamente. E sempre que encher esses dados aqui, você vai limpar e vai entrar novamente no seu Facebook. Para que você consiga utilizar o aplicativo. Veja que ficou apenas 81 MB. Você pode entrar novamente. Vai usando por um bom tempo e depois você faz essa limpeza novamente. Você pode também estar utilizando o aplicativo Lite, que é o Facebook Lite, aqui na Play Store. Também é só você procurar por Lite. Aí você vai encontrar tanto o Messenger como o Facebook. Porém, o Facebook Lite já serve como Messenger. Como o Facebook, você não precisa do aplicativo Messenger, pessoal. No Facebook Lite, ele já tem aqui a aba de mensagens, onde você pode mandar mensagens, visualizar tudo o que você vê no aplicativo normal do Facebook. Porém, é um aplicativo muito mais leve e não enche a memória do seu celular, pessoal. Então, beleza. A gente limpou aqui os dados do Facebook. Vamos voltar aqui e localizar alguns outros aplicativos que ele não utiliza. É muito comum, pessoal. Esses aplicativos aqui, Google Play Filmes, Google Play Jogos e Google Play Banca. Você provavelmente não utiliza algum desses aplicativos. Então, desinstala. Não vai ter nenhum problema no seu Android. Clique em desativar e clique em desativar a app. Ok. Ele já vai fazer a limpeza e desinstalar a utilização do aplicativo. Então, pessoal. Vamos ver outros aplicativos aqui. Tem um Hangout que muito... Quase ninguém usa esse aplicativo, pessoal. Você pode aqui também clicar em desativar. Já vai limpar os dados também automaticamente. Ok. E por aí vai. Tem muitos aplicativos que você não utiliza e que pode ser desinstalado. Agora, uma dica bem bacana para você liberar muito espaço aí, pessoal. É a pasta do WhatsApp. Se você apaga suas fotos aí e seus vídeos do WhatsApp na galeria, pessoal, ele não apaga totalmente do celular. Ele fica armazenado em um local específico aí no seu celular. Então, para a gente acessar esses arquivos, você vai precisar de um gerenciador de arquivos. Se você tem aquela pastinha com o nome gerenciador de arquivos ou simplesmente arquivos, você vai acessar aquela pasta e vai fazer o mesmo procedimento. Se você não tiver, você vai instalar o aplicativo ES File Explorer. Esse aplicativo é bem pequeno. Se você não tiver espaço aí para instalar o aplicativo, libera primeiramente lá alguns aplicativos para você ter espaço para instalar o ES File Explorer. Depois que você apagar os arquivos que você tem necessidade, você pode desinstalar, não tem problema, mas é um ótimo gerenciador de arquivos para você estar aí limpando, apagando o arquivo que você não utiliza e que você não consegue se não tiver um gerenciador de arquivos. Então, pessoal, o importante para a gente é o armazenamento interno. O armazenamento do cartão de memória não tem problema se encher, pessoal. Não vai dar nenhum bug no seu Android, não vai dar erros e você não vai ter problemas. Então, o importante é o armazenamento interno. Você vai clicar aqui na primeira opção e você vai localizar a pasta do WhatsApp. Se a pasta do WhatsApp estiver no cartão, não tem problema, mas se tiver no armazenamento interno, você vai clicar na pasta média. E aqui dentro, pessoal, estão todos os arquivos que você utiliza no WhatsApp. E por incrível que pareça, muita gente não conhece essas pastas, pessoal. Aqui, na pasta, por exemplo, aqui o WhatsApp Imagens. Veja que tem bastante imagens aqui, pessoal, que você recebeu. Tudo bem, você apagou isso aqui na galeria. Às vezes pode ser que some aqui, mas aqui tem uma pasta com o nome CENT, que são os arquivos que você envia. Esses arquivos ficam armazenados também no seu celular, pessoal. Você pode estar apagando tudo isso aqui também. A gente vai aqui, está excluindo esses arquivos também. É só você clicar em um dos arquivos e segurar. Vai aparecer aqui em cima a opção Selecionar Tudo. E você pode apagar aqui os arquivos enviados. Então, desmarcar a opção de movida lixeira e dar um OK. Ele já vai apagar aí também e liberar muito espaço, pessoal. A gente vai aqui agora na pasta de vídeos, que é o que mais enche, pessoal. O que é maior aí são os vídeos. Então, aqui você vai clicar em um dos arquivos da mesma forma. Vai clicar em Selecionar Tudo. Vamos desmarcar a pasta CENT e vamos também apagar aqui. Veja que ele vai liberar aqui, ó, 300 MB de arquivo, pessoal. Dá um OK e tem mais aqui na pasta CENT. Você vai marcar também, selecionar tudo e apagar. Veja que ele vai liberar mais 50 MB, pessoal. Então, aqui também tem a pasta de áudio, os áudios que você recebe. A gente pode estar marcando também aqui. Desmarcar a pasta CENT e apagar. Se tiver algum também na pasta CENT ali, você pode apagar. Não recomendo você apagar a pasta CENT, porque é uma pasta do WhatsApp. E por aí vai, você pode apagar aí todos os arquivos que você não utiliza. A gente vai apagar também aqui as imagens que eu só apaguei da pasta Enviados. Mais 45 MB. Só nessa brincadeira aí, pessoal, já foi mais de 1 GB de espaço aí disponível no seu Android. Outra coisa interessante, pessoal, também é o seguinte. Você pode aí estar movendo alguns aplicativos do seu celular para a memória externa. Se você tem um cartão de memória no seu celular, você pode aí... Alguns aplicativos aí dá a opção de você mover para o cartão de memória. É um exemplo do Facebook, Messenger e vários outros você consegue mover. Basta clicar no aplicativo, pessoal, e vai ter aqui uma opção de você mover para o cartão de memória. Então vamos ver lá quanto espaço a gente liberou, pessoal. Só nessa brincadeira aí, a gente vai ver aqui em armazenamento. E olha aí que a gente usou apenas 14,7 GB, pessoal, do armazenamento do celular. Veja que a gente liberou aí praticamente 1 GB de espaço livre aí, pessoal. E isso aí já vai dar para você instalar muitos aplicativos, tirar foto, gravar vídeo, tudo mais que você precisar fazer. Essa é a dica de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado aí. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta se tiver alguma dúvida ou sugestão. Aguardo você no próximo vídeo de amanhã aqui no nosso canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho